A atualização de setembro já tá chegando e aqui a gente já mostra com detalhes tudo o que vem por aí, sem nem perder tempo. Assim que o jogo abre, já dá pra perceber a mudança no menu pra selecionar o acessório e o poder de estrela. E aí pra escolher a skin, agora você vai clicar no cabide que fica ali embaixo. Aqui você pode escolher se vai deixar o jogo com a skin aleatória ou não. Então, por exemplo, aqui não tá aleatório, eu posso escolher a skin que eu quero jogar, mas se eu quiser eu ativo o aleatório. Ah, eu quero que esteja a Shelly Bandida ou a Bruxinha, vou tirar essas skins de futebol aqui e a Princesa. Pronto, o jogo vai escolher entre essas três skins aqui aleatoriamente pra eu jogar. Vou botar a Estelar também, pronto. Veio Shelly Princesa. Agora veio Shelly Bandida. Agora, Shelly Bruxinha. Então, toda vez que você entrar numa partida, o jogo vai escolher uma skin aleatoriamente da lista que você quer. E aí você vai jogar com ela. Agora vamos dar uma olhadinha nas duas novas skins da atualização. Começando pela skin da Colette Gladiadora, a vencedora da Supercell Make. Ela está bem trabalhada. Girando ela, você vê que ela tem um capacete bem metálico. E olha no scrapbook dela. Tem lá um desenho de busto estilo romano dos dois Brawlers favoritos dela. Que são a Piper e o Spike. Dentro do jogo, ela tem um ataque customizado. Onde os corações que ela atira podem ter três decorações diferentes aleatoriamente. O Super dela também é customizado. E esses três coraçõezinhos seguem ela de perto quando ela solta o Super. Essa skin vai custar 149 gemas. Essas são as animações de vitória e de derrota dela. A skin do V8-Bit transforma ele numa bomba de gasolina e está super legal e cheia de detalhes. Ele segura uma mangueira de abastecimento. E girando ele, a gente vê um simbolozinho de inflamável ali nas costas. E ele tem um contador de preço que começa em zero e vai aumentando com o tempo. Como se ele tivesse abastecido um carro. Olha que massa! Ela vai até 999 e depois zero novamente. Dentro do jogo, infelizmente, o contadorzinho não muda e fica fixo em zero. Mesmo que você ande ou atire. O ataque dele é customizado e ele atira gasolina. O Super dele também é customizado e faz um efeito bem legal no chão. O logotipo do posto de gasolina do V8-Bit fica ali girando também. Como ela não tem animações de vitória e de derrota customizados, a skin vai custar 79 gemas. Mas dá pra ganhar ela grátis se você completar o desafio Retrópolis. Essas são as animações de vitória e de derrota do V8-Bit. O desafio do Retrópolis vai ser em outubro. São só 10 vitórias, sendo duas em cada modo de jogo. Todas em mapas com o tema do Retrópolis. Se você perder 3 vezes, tá fora. Mas pode comprar chances extras com gemas. Se você completar o desafio e não tiver o 8-Bit, ganha o V8-Bit junto também. Vamos ter novos pins animados pra rosa do V8-Bit. Time to take care of the weeds. Ha ha! Beaten by a boxing botanist. No! Ah, fungus! You grow, girl! Flower power! Play my neck! Hello, hello, hello! Roll it, this. Ano novo lunar. Ano novo lunar. E do Spike das trevas, pra quem tiver a skin. Tipo a Cristina. Quem comprar todas as skins do evento Retrópolis também vai ganhar esses pins exclusivos. Do Barley, Brock, Cal, 8-Bit e Mortis. Muito legal essa iniciativa da Supercell de criar novos pins pras skins, né? Fica um gostinho melhor ainda quando você usa o código PCG na hora de comprar as gemas pra elas. Adicionaram também novos banners animados pro combate no Mortuário do Mortis. E Futebrau no estádio. Olha só. Vem a bola. Faz lá o gol. E os robozinhos comemoram. No Combate Plus, agora os kills vão valer dois troféus. E ser eliminado também faz perder dois troféus. A Supercell tá gostando muito dos resultados desse modo. E quer promover uma jogabilidade mais agressiva. Agora vai ser possível conseguir até insanos 28 troféus numa única partida de combate. Uma mudança legal que não mencionaram no Brawl Talk é que quando alguém lhe convidar pra uma sala, no próprio convite já vai dar pra ver o modo de jogo que a pessoa está. E se é ranqueado, amistoso, liga estelar, essas coisas. Assim, já dá pra saber antes de aceitar o convite em vez de descobrir só depois de entrar na sala. Tem também uma opção pra você marcar pra todo mundo saber que você tá procurando uma sala pra entrar. E logicamente vamos ter balanceamentos. O Broker vai receber um buff no seu dano de área. A área de explosão do foguete agora vai ser maior, deixando um pouco mais fácil atingir os inimigos. Em compensação, o dano dele e do acessório foram nerfados, assim como o alcance do tiro dele também. A Supercell quer tentar começar a diferenciar as especialidades de cada sniper. E a especialidade do Broker vai ser dano em área. A Jack vai receber um buff muito bom pra ela. Agora ela vai poder continuar andando depois de usar o Super. De acordo com a equipe do Broker, o fato de ela ficar parada quando usava o Super, estava deixando o Super dela muito fraco. E a gente concorda que ele realmente era inútil. A Belly vai ser nerfada e o dano dela vai diminuir. De 1540 pra 1456. Mesmo com todos os nerfs anteriores, a Belly continuava uma brola muito forte e dominante em todos os modos de jogo. Assim, a Supercell espera que outros snipers possam ser uma alternativa viável também pra se jogar. O primeiro acessório do Carl também vai ser retrabalhado. E agora o fogo vai acompanhar a picareta em vez de seguir o Carl. Esse acessório só era útil quando o Carl estava usando o Super ou fugindo de algum inimigo. Mas agora ele vai poder usar pra fazer mais controle de área. A gente não podia também deixar de mostrar as novas falas e a tradução delas na skin da Pan Rainha Má. Ela ganhou mais de 30 falas novas e são super cheias de personalidade, bem no estilo Rainha Malvada mesmo. Evil wins again! The Arena! Queen! Wham! Bam! Here comes Evil Pam! The Queen is in the castle! Hello! My royal subjects! Don't touch my jewels, you fools! Chilling like a villain! I'm magic! And you're tragic! It's good to be the Queen! I do have a heart! Come to Queenie! The Queen of Hearts! Ah, it's just an incy-weensy scratch! The Queen retires! But I'm royalty! Dethroned! Who will succeed me? But you're beneath me! You'll pay for this! Heavy is the crown! Watch out for my jewels! How dare you! You're a royal pain! Suck it up! Not tough enough! I'm the Queen! And I'm mean! Royal flush! I'll get you, my pretty! I curse you! Who is your queen? T-t-t-t-t-t-t-t-t! I'm the Queen! And I'm gonna win! Evil! Never felt so good! Isso é tudo que a gente pode mostrar hoje, mas fica ligado e com o sininho ativado pra não perder nossos próximos vídeos com novidades de atualização. Obrigada a todos que assistiram até o fim e até a próxima! Tchau, tchau!